Descubra a paz e a vitória, a capacidade transformadora de Deus para superar desafios. Encontre conforto e força. Confie na habilidade de Deus para transformar situações desafiadoras. Em momentos de extrema dificuldade, quando somos atingidos pelas horas mais obscuras da vida ou quando atravessamos o vasto deserto dos dias difíceis, quando nossos corações se partem por amargos divórcios ou pelas vicissitudes da existência, até mesmo quando enfrentamos a tempestade financeira mais avassaladora que nossa família jamais encarou ou nos vemos confrontados por uma doença física que ameaça nossa própria vida. Não importa qual seja a adversidade que estejamos experimentando, há uma verdade inabalável que ecoa através das páginas sagradas da Bíblia, Deus é capaz. Independentemente da magnitude da aflição que nos cerca, a mensagem inalterável é que Deus tem o poder de transformar nossas preocupações em triunfos. Antes de começar, se inscreva no canal Motivado com Deus, curta, comente e compartilhe com seus amigos e familiares. Quando a vida nos coloca diante de situações difíceis, a tendência é que a preocupação e o medo nos dominem. Nos momentos em que parece que estamos caminhando nas sombras, enfrentando desertos emocionais e navegando em tempestades financeiras, é fácil sentir que estamos à deriva e desprovidos de esperança. Contudo, é exatamente nesses momentos de incerteza que a verdade absoluta brilha. Deus é capaz de nos conduzir das trevas para a luz, dos vales para os picos mais altos da vitória. Nossa jornada através das adversidades e desafios muitas vezes nos faz questionar nossa capacidade de enfrentá-los. É nessas horas sombrias que somos lembrados da poderosa verdade que permeia as Escrituras. Deus é capaz de conduzir-nos através das trevas para a luz, de transformar nossa fraqueza em força e de nos guiar do desespero à esperança. Deus não é apenas um espectador distante em nossa vida, mas sim um Pai amoroso que está ativamente envolvido em cada aspecto de nossas vidas. A narrativa de José, desde sua prisão até se tornar um líder influente, ilustra vividamente o poder transformador de Deus. Ele pode virar o curso de nossa vida de maneiras inimagináveis, abrindo portas que pareciam trancadas e revivendo sonhos há muito esquecidos. Consideremos o poder surpreendente das palavras de Jesus. Enquanto o mundo nos cerca com preocupações e medos, a voz suave de Jesus nos sussurra palavras de conforto e esperança. A passagem em Mateus 19, verso 26, ressoa em nossa alma como uma canção de confiança. É uma afirmação audaciosa, uma lembrança de que para Deus nada é impossível. Sua capacidade transcende nossa compreensão limitada e quebra as correntes das impossibilidades. Qualquer que seja a adversidade que nos assalte, seja uma tempestade financeira, um desafio de saúde debilitante ou um dilema pessoal complexo, Deus não está restrito pelas fronteiras do conhecido. Ele opera nos domínios do milagroso. Jesus também nos guia com amor e compaixão através de momentos de ansiedade e inquietação. Em Mateus 6, versos 25 a 34, Ele nos encoraja a não nos preocuparmos com as necessidades básicas da vida. Ao observar os pássaros e as flores, Ele revela a natureza zelosa de Deus como nosso provedor. Se Ele cuida das aves do céu e dos lírios do campo, quanto mais Ele cuidará de nós, seus filhos? A preocupação, embora compreensível, é uma resposta que Deus nos convida a superar. Jesus nos exorta a entregar nossas ansiedades a Ele, confiantes em Sua providência. A passagem em Filipenses 4, Verso 6 Nos lembra que em vez de nos preocuparmos, devemos apresentar nossas petições a Deus através da oração e da ação de graças. A ideia é simples. Deus é um Pai amoroso que está ciente de nossas necessidades e não nos deixará desamparados. A jornada de fé envolve uma escolha fundamental. Podemos nos apegar à incerteza e à inquietação. Ou podemos confiar na promessa inabalável de Deus de que Ele é capaz de transformar a adversidade em vitória. Devemos aprender a abraçar a imensidão do poder de Deus e a entregar a Ele nossas preocupações e medos. Quando confiamos em Suas mãos poderosas, encontramos o alívio do fardo da ansiedade. Portanto, em face de todas as lutas, lembre-se, Deus é capaz. Suas promessas permanecem firmes, independente das circunstâncias que nos cercam. A escolha está em nossas mãos. Ceder à preocupação e ao medo ou abraçar a confiança naquele que governa sobre todas as coisas. Devemos rejeitar o peso da ansiedade e abraçar a promessa infalível de que Deus é capaz de transformar adversidades em triunfos luminosos. Confiantes em Suas mãos habilidosas, podemos entregar nossas preocupações sabendo que Ele tem o poder de mudar as situações mais difíceis em oportunidades de crescimento e vitória. Hoje, independentemente das circunstâncias que se erguem como obstáculos, lembre-se de que Deus é capaz. Recuse-se a ceder ao peso da preocupação e do medo. Em vez disso, escolha confiar nas promessas imutáveis do Criador do Universo. A força para triunfar sobre desafios está ao seu alcance. Confiando nas mãos capazes de Deus, entregue suas preocupações, sabendo que Ele é capaz de transformar situações adversas em vitórias brilhantes. Certifique-se de se inscrever no canal Motivado com Deus, onde compartilhamos mensagens poderosas inspiradas em referências bíblicas sólidas. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem de proteção divina. Que Deus te abençoe ricamente em sua jornada rumo à eternidade. Legenda por Sônia Ruberti